Fala galera beleza vamos aqui para mais um vídeo do canal hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre como eu tô alimentando meu cachorro espero que vocês gostem do vídeo e já deixa o seu like aí se inscreva no canal para tá acompanhando aí essa esse esse desenvolvimento do dog essa experiência que eu tô vivendo aqui criando essa raça a raça pitbull entendeu espero que vocês gostem do vídeo assim como os outros vídeos que irei fazer sempre voltar fazendo aí um vídeo por semana galera sempre colocando o vídeo aí no final de semana porque devido à correria e no início agora tá sem muitas novidades né só mais alimentação algumas algumas experiências que eu tô vivendo aqui com o Max e mais em breve vou estar colocando pelo menos dois vídeos por semana aí por semana mas por enquanto vamos colocando aqui um por semana para vocês ir acompanhando aí espero que vocês curtam aí essa experiência que eu tô tirando aqui com o meu dog e que sirva também para vocês aí caso você esteja afim de adquirir um cão da raça pitbull a você que já adquiriu aí que tá começando aí essa jornada e criando pitbull também então que as minhas experiências o que eu tô passando aqui sirva para te encorajar também para te ajudar aí na criação do seu dog beleza então vamos lá vamos ver o que que nós vamos preparar para o Max hoje a alimentação dele e como que funciona aqui beleza valeu bom galera que é o seguinte é já deixei o prato preparadinho aqui mais ou menos preparado para não ficar muito longo beleza o vídeo bom então aqui tem a ração é junto com a ração aqui eu coloquei a carne carne crua mesmo é a cenoura a cenoura também crua e a beterraba galera aqui seguinte eu não eu não nada que tá cozido tudo crua beterraba cenoura tudo crua é eu coloquei pouca carne aqui porque eu estou começando a introduzir essa isso na alimentação dele a carne agora então eu não quero correr risco estou colocando pouca carne carne vermelha mesmo sem gordura uma carne boa e é isso aí aqui não tem muito segredo não o prato não vai ficar organizadinho assim porque eu misturo tudo isso aqui com a ração para não correr o risco dele começou a carne começou só a cenoura ou a beterraba e aí acabar se acostumando com apenas um tipo de alimento entendeu e depois está recusando a ração então eu misturo tudo aqui de modo que ele vai ter que comer tudo ele vai ter que comer a cenoura vai ter que comer a carne vai comer aí em contrapartida comer a ração também beleza já para não dar problema aí do cachorro não está querendo depois não está querendo comer mais a ração certo sempre isso aqui também eu não faço todos os dias não dois esse tipo de alimentar de todos os dias tem dia que eu que eu alterno né coloco do ovo também estou dando o ovo ovo cru também na ração sempre colocando na ração galera porque para não correr o risco do dog é do dog não querer mais a ração e rejeitar a ração beleza então agora vamos aqui colocar o alimento ali vou alimentar ele geralmente alimento ele lá fora mas hoje eu vou fazer esse vídeo zinho aqui dentro mesmo gravar aqui dentro mesmo mostrar para vocês como que funciona aqui ele já tá aqui ó max vem vem ele já sabe que ele vai comer ó ó bem vamos comer vem então é eu vou mostrar para vocês aqui eu já sabe que vai se alimentar eu vou eu vou vou botar lá fora mesmo eu não tava querendo levar lá para fora não porque tem um vizinho aqui tá tá com som ligado ali tá bastante alto mas eu vou vou gravar assim mesmo então aqui funciona assim ó ele já sabe que vai comer e para comer ele tem que ficar sentado comportado é se para esse é isso que já tô ensinando ele já há alguns dias já então você vê que ele já sentou ali esperando eu colocar o alimento aqui ó eu vou colocar o alimento no chão certo certo e ele vai ficar lá Max não só vai vir comer o alimento tá aqui Max não senta senta sentou como e agora aí tá comendo a raçãozinha tirar isso aqui que é um brinquedinho que eu fiz para ele e aí tá alimentando aí já fez hoje duas refeições essa é a terceira refeição dele galera tá com um pouco mais de dois meses e é acabamos de fazer a confeccionia aí tá se recuperando a orelhinha já tá caindo já agora caiu alguns pontos aí galera e aí tá alimentação que eu tô dando para ele é essa não tem muito segredo não ele tá comendo super bem as fezes normal durinha e tá se desenvolvendo bastante ela tá crescendo rápido tá com bastante saúde aí ainda não sair com ele para a rua vou próximo vídeo aqui provavelmente é que eu vou tá gravando é mostrando para vocês como que eu tô fazendo para ele se adaptar a coleira e e o guia mas isso eu tô fazendo aqui dentro mesmo de casa no quintal e não não tô levando ele ele para a rua ainda porque porque ele só tomou uma dose da vacina vai para a segunda agora segunda dose semana que vem e aí não tem jeito ele sempre vai comer ali vai tentar pegar a carne os legumes ali ó e depois que ele vai para para ele vai comer a ração mas aí não fica nada ele limpa mesmo deixa nada no prato aí bom galera é isso aí ó como vocês veem eu dei uma pausa no vídeo para o vídeo não ficar muito longo mas ele já tá aí detonando tudo aí finalizando mesmo aí a sua refeição comendo tudo não tá deixando nada ó limpando o prato mesmo é comendo toda a ração aí e é isso aí galera não tem segredo não espero que vocês gostem do vídeo aí e espero que eu tenha ajudado em alguma coisa e acrescentar de alguma coisa aí para você aí beleza então é isso aí fique com Deus um abraço e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos fortalecer beleza valeu galera